E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal Animal. Delícia de café da manhã, né menino? Começando aqui nosso domingo com o café da manhã das galinhas. Aqui temos o Manezinho. É, o Manezinho Gisele tomando café, falando cueca, né Mané? Ô Pancho, vem pra cá neném. Vem cá comer, vem filho. Aqui, vem cá mãe, você não quer comer não? Já vou. Eles vão acabar com a sua ração, Pancho. É isso que você quer? Hein? Aqui, vem Pancho. Corre, corre que esses glutões vão acabar com a sua ração. Vem cá Pancho. Olha lá, Maia chegando. Gatinhos no telhado. As galinhas tudo se estando. Delícia. Ok. A tia ontem fez a live. Ficou mais gripada ainda. Tô muito, muito gripada, galera. Hoje, sinceramente, sem condições de fazer lives. Eu peço desculpas pra você. Pra você que tá esperando, entendeu? Mas eu acho que já deu pra brincar ontem bastante. Fiquei até uma hora, gente, com vocês. Não é brincadeira não. Fazer live sozinha, não parando de falar. E ainda gripada é difícil. O negócio é fazer vídeo dos bichinhos. Curtir o nosso domingão. Aí, Pancho chegando atrasado, né Pancho? Vem cá comer, filho. Vem, filho. Fala oi pra galera. E eu vou sair, porque eu acho que o poste tá com vergonha. Com vergonha. Ai, bati minha cabeça. O poste tá com vergonha. Maia, tá de olho aqui, Maia. Você tá de olho, filha? Eu tenho que levantar isso pra você, pras minhas galinhas não fugirem. É, tem que travar direitinho. Você tá de olho no meu pote? Não, senhora. Isso não é brinquedo. Tá? Fotinhos aqui são medidores de ração. Aí, chegando o Thor. Pancho, você tá bobeando. Tô avisando, hein? Eu tô avisando. Quem avisa, amigo, é. Ah, mas tô meio de barriga cheia, entendeu? Tô meio de dieta. Tô meio barrigudo, sabe? Eu quero ficar bem bonito, entendeu? Porque vai se eu encontro uma paparalha lindona por aí, né? Eu tenho que tá nos conformes, entendeu? Mas tudo bem, deixa aqueles balofos lá comendo, entendeu? Que eu me viro por aqui. Chega uma hora que eu vou lá e pego também. Sem problema, mãe. Sem problema. Vai lá cuidar da sua gripe, entendeu? Que você tá precisando de cuidados. Eu tô... Tem que ficar nos conformes. Tá aqui bem bonito. Pra galera. É, a galera que gosta de mim. Aliás, vou dar uma bica pra vocês. Dá beijo do Pancho. Beijo, beijo. Dá beijo, beijo. Quem sentiu meu beijo aí? Quem gosta do meu beijo? Hein? Socorro! Socorro! Eu tô falando socorro. Tem gente falando socorro. Beijo, beijo pra vocês. Tá bom, Pancho. Pelo visto que é só se exibir, né? Aí, tá cantando. Você tá cantando, Moro? Olá, Moro! Pancha até café, fala. Pancha até café. Vamos ver os vizinhos, galera. É, agora veio todo mundo aqui pro sol. A tia põe a ração aqui em cima. Deixa eu ver. A tia põe a ração aqui em cima. Mas eles fazem questão de derrubar e comer no chão. Pode troço desse? Aqui o Elvis, ó. Veio no chão comer. No chão. Aí, ó. Elvis e Rocky. Rocky não, Jazz. Confundi. Aí ele espantou. Puxa vida. Ele espantou. Então lá os periquitinhos, canarinhos. Bem bonitinhos. Os porquinhos ali. Vamos ver os porquinhos. Que fofuras. Que fofuras. Tudo comendo. Hora da banha. Tudo de bom, né? É ou não é? Então, você já comeu também? Ah, já comi sim, mãe. Já comi. Entendeu? E agora eu vou ficar de olho aqui, entendeu? Pra ver se o sol baixa um pouco. Tá forte, mãe. Tá forte esse sol. Tá muito forte, mãe. Realmente precisa de uma sombra, entendeu? Que eu não quero ficar preto que nem a maia, não. Dizem que cachorro muito preto sua mais com o calor, entendeu? Então eu prefiro ser um cachorro noiro pra sua menos, entendeu? É o que dizem. Eu não sei se é verdade, hein? Galera, é o que dizem, tá? Ok, bom. Vamos ver os outros bichos, pelo visto. Deixa eu ver se eu alcanço lá em cima do telhado. Vamos ver se tem gatinha. Tô vendo alguns. Ah, não reconheço muito não. A Mijão tá vindo pra cá. Esses gatos, gente. A tia desistiu de colocar potinho de comida pra cada um. Sinceramente, não dá. Ó lá, tô vendo baconzitas. Não, Madalena. Madalena. Eu tô vendo o rabinho da pantufa sumiu. Eu desisti de pôr pote de comida. Por quê? Porque eles derrubam. Os cachorros fazem dos potes brinquedos. E haja dinheiro pra ficar comprando pote de ração. Pote, 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 pote. Aqui, ó. Aqui tem o... Ai, meu Deus. Oi, ai, ai, paçoca e mexerica fazendo a dupla sertaneja. Entendeu? Tor, você já apareceu, filho. Aí, ó. Vocês estão reclamando o quê? Ah, mas a gente quer voltar pro telhado, mas... Tem esses cachorros aí no meio do caminho, entendeu? E, na verdade, eu quero dar um oi pra galera, entendeu, mãe? Eu quero dar uma patadinha aí pra ver se o pessoal toca aqui, pra ver se a gente toca junto, entendeu? Deixa eu ver. Toca aqui, galera. Toca aqui. Toca aqui. Aqui, aqui. Isso, galera. Vocês estão tocando mega legal de bacana. Tô sabendo que tem um... Tem uma inscrita aí que tem um gato que adora assistir a gente. A gente virou canal de gato também. É, os bichinhos de estimação, tudo fica assistindo os vídeos da gente, né? E se divertindo pra caramba. Ô, o Misterica, a mamãe tá me filmando. Para, para de ser exibido, seu loiro. É, eu sou mais bonito. Mais bonito que você. Eu quero dar o toca... Toca aqui pra galera. Ah, não sei se eu quero mais. Vou ver se eu quero dar a toca aqui de novo. É... Tá bom, vai. Vamos lá. Toca aqui, galera. Toca aqui. Ai, ai, ai. Toca aqui, galera. Quem tá tocando aqui? É, tem que encostar a mãozinha na tela quando eu tocar, entendeu? Se não, aí fica difícil, né, gente? Aí não é tocar aqui. Tá bom. Filma aí o Misterica que tá todo exibido, mãe. Ok, vamos lá, Misteriquinha bonitinho. Ó, você falou pra mim filmar o Misterica e fica querendo tocar aqui de novo? Para, né, Misterica? Ei. Aí, gente, ele... Ô, 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 Paçoca, decide. Você quer tocar agora? Cara, você não mandou eu filmar a Misterica? Amanhã eu tenho dupla gatonalidade, entendeu? Tem uma hora que eu quero, outra hora eu não quero e eu não sei lidar com isso. Sinceramente, eu não sei lidar com dupla gatonalidade, entendeu? Uma hora eu sou um gato, outra hora eu sou outro gato, mas às duas horas eu sou o mesmo gato. Mas é uma coisa mega difícil, entendeu? Eu tenho que falar com a psiquete, a mingau. Ela pode resolver esse meu problema, entendeu? Agora eu quero tocar, aí tem hora que eu não quero tocar. Tô tocando, galera. Tô tocando, toca, toca aqui, toca aqui, galera. É, porque o Misterica tá nem aí pra eu tocar aqui. É, não tá, não. Aliás, quem gostou da nova intro? Quem adivinhou quem ia ser o peixinho? Levanta a mão aí, escreve nos comentários, tá bom? Porque vocês pensaram que era outro bicho. Eu aposto que ninguém acertou que era o rubi. Bom, ó. Olha o Pantera, mãe. Olha o Pantera e folga. É folga mesmo. Pantera, você vai ficar aí, meu filho? Amor, tá meio sol demais pra caramba, entendeu? Eu, eu, tá me dando uma sonolência, depois de comer tanto, entendeu? Me dá sono. E esse sol é muito forte. Essa história de gato preto, cachorro preto, assim, o sol fica mais forte, sim. Quanto mais preto a gente é, mais calor a gente sente, entendeu? Os humanos aí, se sair nos falão com roupa preta, vão sentir mais calor do que com roupa branca. Isso é verdade. Parece que a cor preta atrai mais o sol ou esquenta mais, eu não sei. Mas alguma coisa aí acontece que eu não sei explicar explicando, assim, entendeu? É mais ou menos isso e agora eu vou dormir, galera. Eu vou andar lá. É, filma aí outro bicho, mãe. Que isso, eu dar um postejo aqui, eu vou abrir o volcão, entendeu? Galera, desculpa aí, eu tô com sonho, eu falei. Tchau, galera. Tô visto, já tem dois aqui esperando. Chupetinha e Zoreia. Ah, tô vendo mais uma. Sentiu, olha, a Mingau sentiu o cheiro da ração, gente. Titia veio trazer a ração pro lado de cá. Esses daqui vieram correndo, vieram correndo, mas a Titia vai colocar a ração aqui em cima. E é pra todo mundo, chupeta, não é só seu, não. Olha lá, Mingau. Corre, Mingau, corre, corre. Pera, mãe, pera, pera, pera. Isso, pode pôr, pode pôr aí, ó. Isso, põe no meio da... Dá licença, ô, chupeta. Dá licença aí, poxa. É pra todo mundo. É, é pra todos nós. É porque... A gente não tem mais pote, como a mamãe falou, entendeu, gente? A gente não tem mais pote, é mais fácil pôr assim, entendeu? Porque os potes viram tudo brinquedo. Esses cachorros destruidores pra caramba. Pois é, destruidores pra caramba mesmo. São terríveis. Eu cansei de gastar dinheiro com pote. Desisto. Prefiro colocar assim. Vocês comem bonitinho, não sobra nada. Entendeu? Ai, que focos. Cambada de cumilão, seus gorduchos aos orelha, não dá nem bola. Não tá nem carente pedindo carinho, olha lá. Nem pede carinho. Na hora da boia, eu tô nem aí, né? Aham. É, na hora de comer, é mais importante que caramba. Porque aí a gente fica saudável, entendeu? A gente fica vitaminado, poderoso, forte. Pra gente brincar de pique esconde com a chorranha e sair correndo, entendeu? E só comendo mesmo, enchendo a barriguinha pra ficar fortinho. É. Eu aposto que a criançada também come tudo que a mamãe põe na mesa, entendeu? Faz o prato cheio assim, come tudo pra ficar bem forte, bem inteligente, entendeu? Pra brincar de pega-pega. Pule a corda, esconde-esconde, amarelinha. Uma brincadeira de humano mega legal de bacana, entendeu? Então assim, tem que comer mesmo. Ainda bem que não tá rolando briga aqui. Porque o supeto às vezes dá blanca, gente. Ele é meio guloso pra calamba. Bom, isso eu concordo. Você é guloso. Muito guloso. Viu, menino? É, mãe. É jogo guloso. Porque vida de inspetor não é fácil, né, mãe? Vida de inspetor tem que ficar inspecionando, sabe? Assim. Tem que ficar com os olhos bem afiados. E os ouvidos bem atentos, entendeu? Prestar atenção em tudo e todos. Entendeu? Pra ver se tá tudo nos conformes. Aliás, prestar atenção nos humanos. Quando eles erram é o mais difícil de tudo. É porque... Ó, convenhamos. A Tiamila, eu vou contar. Hoje é domingo, entendeu? Ela já cuidou de todos os bichos. Tá bom? Só que não lavou louça aqui. Eu sei. Lá, lá, lá. Vai ter que lavar louça. É isso mesmo, tá? Não tem de estar gripada, não. Dona de casa não tem jeito de ficar dodói. Tem que deixar a casa limpinha de qualquer jeito. É, e não esquece de fazer o chazinho, tá mãe? De chazinha, levanta ali. Com dente de alho. Entendeu? Mel pra tosse. Tudo isso muito bom. Tem que comer pra ficar fortinha. É. Tá bom, meu querido. Eu vou me cuidar. Pode deixar. Entendeu? A galerinha ontem pediu, inclusive, na live, pra eu fazer vídeo de insetolândia. Então, se você, chupeta, encontrar insetos pela casa, me avisa onde eles estão, os bichinhos pequenininhos, pra eu fazer uma coletânea de vídeos, tá bom? Combinado, mãe. Pode deixar que eu vou ficar de olho aqui. Entendeu? Nas aranhas, nos pisôs, nas brumboletas, nas... O que mais que tem de bicho é penilongo, mosca. Eu vou ficar de olho em tudo aí. O que eu vou encontrar, eu te... Eu fofoco com você, mãe. Aí você faz um vídeo mega legal de bacana de insetos, tá bom? Uma coletânea. Então tá, galera. Bom, vamos seguir. Quem tá tomando café da manhã aí, quem tá almoçando, dá like, entendeu? Quem... Quem gosta de mim, dá like também. Quem quer live, dá like. E compartilha ali, ó. Tem os cards, galerinha, de perguntas e respostas. Respondam aí. Escrevam aí, ó. Colhação pra todos os comentários, hein? Colhação pra toda galerinha, tá bom? E bora convidar mais amiguinhos aí. Vamos crescer o canal animal aí. Porque a próxima intro, só quando entrarem mais 5 mil inscritos. Ou seja, só com 160 mil inscritos que vai ter intro nova. Por enquanto, vocês vão ter que aguentar o fofo do Rubi. Que, aliás, ele é fofo pra calamba, né? Ainda que pegar que eu não tenho contato com ele. Mas tudo bem, ainda bem. Porque esse gato tem mania de tentar pegar peixe aí e fica meio mal pra calamba, né? Então tá, mãe. Vai lá fazer seus afazentes, editar o vídeo, lançar pra galerinha e deixar todo mundo feliz neste domingo de sol! Tchau, galera! Até o próximo vídeo!